BF do Pizarro, eu sou mais uma produção, então é mais ama que a explosão Vem jogando a rabeta safada, bundinha redonda, carinha de fada Fica a vontade, tá na conta da tropa, lá 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 Tava em São Caetano, fui parar no Guarujá Trombamos umas mina louquinha pra marolar Fui buscar um verde pra nós poder relaxar Fumamos o Peter Pan e ela começou a voar Depois que desceu do salto, ela começou a sentar Ela começou a sentar Deixou os problemas em casa e resolveu se jogar Ela é uma fada sensata, ainda independente Não deixa homem nenhum tentar fazer a sua mente Personalidade forte, sorriso envolvente Pra uns ela é fria, pra mim ela é quente Tá tipo assininho de biquíni verde Empinando a bunda com a mão na parede Oh, e a tropa se amarra Eu ainda mais Joga essa rabeta safada, safada Hoje quem te sarra, os pé trepando a quebrada Empinando a bunda com mó cara de danada Vem fazendo movimento, jogando na minha cara Tipo assininho de biquíni verde Jogando essa bunda com a mão na parede Eu fico muito louco quando eu fumo um beijo Isso me deixa crazy, isso me deixa crazy Tá tipo assininho de biquíni verde Empinando a bunda com a mão na parede Oh, e a tropa se amarra Eu ainda mais Vem jogando a rabeta safada Bundinha redonda, carinha de fada Fica à vontade, tá na conta da tropa Lá, 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 lá Vem jogando a rabeta safada Bundinha redonda, carinha de fada Fica à vontade, tá na conta da tropa Lá, 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 lá Aprender a respeitar,changing Tchau, tchau.